Fala rapaziada, e aí tudo certo? Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, velho. Olha, o frio voltou aqui para o sul, estou com jaqueta, tá gelado demais, a mão congelante, mas o mercado da bola não tá frio não, tá pegando, é fogo, meus amigos. Temos muitas transferências acontecendo e hoje eu vou falar aqui sobre as principais aí desse mundão, velho. Quem tá de saída, quem tá chegando, quem é rumor, quem é confirmado, vamos lá falar sobre as especulações do mundo da bola. Tudo isso no vídeo de hoje e você já faz o seguinte, velho, você já clica no like. É muito simples, ó, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, velho. E se você não me conhece, eu trago conteúdo de FIFA, de PES, de futebol em geral, de lances de futebol também, que é muito legal, tudo aqui no canal, então dá uma checada e, ó, não deixa pra se inscrever depois, não, não perde o conteúdo top aqui. Já vamos começar com o pé na porta, velho, Cristiano Ronaldo anunciado oficialmente pela Juventus. Mano do céu, eu já tô indo lá comprar minha camiseta da Juve agora, velho. Você é louco? Não, mas falando sério, velho, vai ser muito legal ver o Cristiano Ronaldo em outra liga, a não ser a espanhola. Eu adoro essas mudanças de futebol, tá ligado? Igual o Neymar indo pra francesa, é muito legal. Chega das mesmas coisas, cara. Ele chegou em 2009 no Real e agora está partindo depois de quase aí 10 anos lá no clube para uma liga que, digamos, é inferior, né? A liga italiana, cara, tá numa decadência, mas quem sabe o Cristiano Ronaldo seja o cara que vai começar a dar um gás novo pra essa liga que já foi muito gigante, né? Eu fiquei feliz com a transferência, eu queria que ele tivesse voltado pra Inglaterra, mas tudo bem. Até porque, velho, ele já ganhou tudo que ele tinha pra ganhar no Real Madrid, tá ligado? Tudo, tudo, tudo. Não tem um título que não falte na carreira dele. Então agora, ele conseguir conquistar, quem sabe, uma Champions League pela Juventus, velho, na moral, vai ser histórico demais. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa transferência do Cristiano Ronaldo. Vocês curtiram? Comenta aqui, mu, eu curti demais, velho. Pô, vai ser muito 10 ver ele lá na Juve, vai ser muito bacana, ele jogando com o de bala, enfim. A sua transferência foi de 105 milhões e ele é somente a sétima transferência mais cara do mundo. Quem diria? Cristiano Ronaldo somente a sétima. Vocês estão vendo aí na tela, mas ó, as transferências mais caras temos Neymar em primeiro com 1 bilhão de reais, em segundo, Mbappé com 811 milhões, Coutinho em terceiro com 563, Dembélé com 518 e Pogba 473, Bale 455 e Cristiano Ronaldo 451 milhões de reais, rapaziada, ou seja, 105 milhões de euros. E olha como o destino é louco, né cara? Cristiano Ronaldo fazendo gol de bicicleta na Juve, aplaudido pela torcida, reverenciado e agora, novo jogador deles. Sensacional, gostei demais, mano, quem diria ver essa época do Cristiano Ronaldo saindo do Real Madrid. Vamos pras próximas transferências porque o mundo da bola não para. E pra conseguir pagar o Cristiano Ronaldo, a gente vai pra próxima transferência, provável transferência, né, que é a do Higuaín. Sim, o Higuaín pode estar de saída da Juve para nada mais ou nada menos que o Chelsea, cara, o lugar onde o Morata, ex-Juventus, foi e fez uma das piores temporadas da sua carreira, não jogou nada. Sério, Morata horrível no Chelsea. E o time da Inglaterra estaria disposto a pagar 60 milhões pelo jogador argentino, velho. Pode ser que isso vá acontecer, hein? A Juve precisa dessa grana pra ajudar a pagar o Cristiano Ronaldo. Não sei não se o Higuaín ia se dar bem lá na Inglaterra, hein, velho. Vamos ver, cara. Já a terceira transferência no mercado da bola que pode vir a acontecer também é a saída do Morata, claro, do Chelsea devido à péssima temporada, para nada mais ou nada menos que o Bayern de Munique. O Bayern pode estar atrás de outro atacante, por quê? Porque com a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid, o Real vai atrás de outro jogador para suprir o espaço ali do CR7 e uma dessas opções pode ser o Lewandowski. E se o Lewandowski realmente for embora, que eu acho bem difícil, abre espaço para o Morata ou a outra transferência que pode acontecer é o Cavani saindo do Paris Saint-Germain. Ou seja, cara, o mundo da bola tá insano. Vocês podem ver que é só atacante, né? Aparentemente, só flui no ataque, cara. E a parada do Cavani é o seguinte, ele quer ser a grande estrela do Paris Saint-Germain, mas com o Mbappé e o Neymar ele não consegue isso, cara. Ainda mais o Mbappé jogando o jeito que tá e o Neymar sempre com o ego inflamado que ele tem, né? Com isso eu acho que realmente o Cavani vai sair. Essa foi a última temporada dele lá no time francês. E saiu na mídia, cara, que o Neymar pediu para o dono do Paris Saint-Germain a contratação de Luizito Soares. Olha isso, pra entrar no lugar do Cavani. E aí, cara, o que vocês acham que é o mais provável de acontecer? Será que o Cavani sai para o bairro de Munique? Entra aí o Soares no Paris Saint-Germain? Enfim, tá uma loucura, velho. E não para por aí, não. A próxima é do Real Madrid. Real perdeu o Cristiano Ronaldo, tem uma grana legal aí pra gastar. E eles podem ir atrás de alguns jogadores também para o lugar do CR7. Já que o Lewandowski é muito caro de trazer e talvez não aconteça, eles têm a opção de quem? Neymar, Mbappé e Hazard. Essas são as três opções mais fortes que podem acontecer. Então o Neymar tá perto também de assinar com o Real Madrid, caso aí o valor agrade eles e o Paris Saint-Germain, né? E o que tá se especulando é o seguinte, o Real Madrid pode oferecer 300 milhões de euros. Cara, é muita grana. 300 milhões de euros é muito dinheiro. Pra vocês terem uma noção, velho, o PSG pagou ao Mônaco 180 milhões e se eles venderem por 300, vai gerar um lucro de 120. E com esses 120 milhões, o Paris Saint-Germain pode preparar talvez uma proposta para Barcelona. Felipe Coutinho pode ser um jogador que possa entrar no elenco do Paris Saint-Germain. Eu acho muito difícil, é só rumores isso aqui, mano. Rumor que pode acontecer. Até porque ele chegou agora no Barcelona, mas o dinheiro fala muito alto, velho. Vocês podem ver, tipo, do nada o Paulinho saiu do Barça e voltou pra China. Dinheiro. E o Paulinho tava bem, foi um retrocesso gigantesco na carreira dele. Então eu não sei não. Por enquanto, só confirmado é o Cristiano Ronaldo na Juventus, o resto são só especulações. Eu acho que realmente o Guain vai sair, eu acho que talvez o Mbappé saia, cara. O cara tá voando, o Real tá muito de olho nele. O Hazard também tá fazendo uma bela Copa do Mundo, pode ser aí uma das opções do Real Madrid. Com a saída do Cristiano Ronaldo, eles vão ter que contratar pelo menos dois jogadores de peso, velho. Pode ser que o Kane entre nessa também, mas rumores, somente rumores. Comente aqui embaixo, cara, o que você achou. O que você acha mais provável de acontecer. Quem vai pra qual time e como vai ser aí a próxima temporada, eu não sei. Só sei que vai ser top, cara. Enfim, até o próximo, se inscreva no canal. Valeu e fui!